Qual foi a maior dificuldade para segurar o Jorge Henrique? Por que ele consegue desequilibrar contra o Inter? Ele tem muita velocidade na transição. Ele é um jogador muito veloz. Então a transição, defesa, ataque dele é muito rápida. E às vezes ele é tão rápido que ele acaba fazendo gol em perdimento e os caras não acabam dando. Ou é eu só que vejo, é toda a imprensa ver, toda a TV ver e parece que a gente está repetindo um padrão. Parece que o cara quer justificar. Não quero justificar nada. Eu só quero que tenha uma situação igual. E me parece, e as coisas se repetem, é complicado, é duro. Ainda mais vendo a equipe jogar o que jogou, imprimir o ritmo que ela imprimiu, mesmo tendo bastante jogadores fora, botar o volume que teve, as oportunidades que criou. E aí tu vê o primeiro, até fiquei na dúvida no primeiro. Foi. Aí no segundo, aí vem a informação. Estava, está constatado. Foram vocês que passaram essa informação. Não é interpretação. Mas dentro dessa ideia do campeonato, que ele dá e tira a Tite, a questão da arbitragem também não é assim? Tomara. Vou esperar que seja. Eu não me lembro de uma que me ajudou. Cara, eu não quero falar mais. Vocês vão ter a condição de constatar os fatos. Está aqui toda a imprensa para colocar. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero enaltecer o desempenho. Uma equipe que ela teve, que ela foi grande no seu enfrentamento, que ela saiu atrás, que ela buscou resultado, que ela teve domínio e controle do jogo. O que é domínio? É tu ter a posse de bola e criar oportunidades. O que é controle? Não deixar o adversário. Ela teve mais que dois terços do jogo isso. Então eu tenho que premiar os atletas que entraram e bater nessa mesma tecla. Tem que ter desempenho para ter resultado. Mesmo que hoje não tenha tido outro resultado, mas teve outro desempenho. Esta derrota, será que não vai acabar gerando no torcedor novamente uma desconfiança em relação ao potencial do Inter, a recuperação do time? Nós também queríamos essa situação, essa afirmação, essa sequência na tabela. Nós também buscávamos e sabíamos que essa situação era importante. Nós sabíamos que tinha a importância de uma equipe que ela é postulante à sul-americana. Ela está classificada, mas há um título. A gente sabia. Também tem a conotação, não tem raiva nenhuma em relação ao Corinthians, mas em função de ter perdido a Copa do Brasil, nós tínhamos toda essa consciência. E queríamos buscar. Agora eu volto a repetir, vou trazer desempenho. Eu não vou, vocês nunca vão ouvir de mim. Ah, o importante é ter o resultado. O resultado tem que vir com produção antes. Quando é achado o resultado, eu sou a primeira vez a dizer, o resultado foi enganejo daquilo que a equipe desempenhou. E campeonato de Copa do Brasil, de ida e volta, premia desempenho. Premia melhor grupo. Hoje não deu em função da efetividade. futebol, ele te traz isso. Futebol, ele te traz isso.